A cibernética inaugurou uma nova forma de se pensar a informação, e sobretudo o modo como o mundo orgânico se conecta ao inorgânico. Como os seus pioneiros viviam em um mundo ainda predominantemente mecânico e analógico, o impacto prático da cibernética só foi sentido muito tempo depois, com o surgimento dos computadores com maior capacidade de processamento, que, por meio de novas interfaces e sensores, possibilitaram a codificação da realidade pela informação eletronicamente manipulável, com o intuito de acelerar o que o Paul Virilio chamou de automação da percepção. Isso é, a criação de dispositivos maquínicos que, por meio de uma visão sintética e sem a interferência direta do homem, são capazes de analisar os seus arredores e interpretar de forma automática e imediata o significado dos acontecimentos em um ambiente próximo ou distante. Frente à proliferação de assemblagens de vigilância eletrônica automatizada, que marcou a década de 1990, os sentidos humanos e o nosso estilo e capacidade de cognição passaram a ser vistos como uma barreira aos novos aparatos sociotécnicos. Logo, para os mais radicais, frente a essas assemblagens, esses novos aparatos sociotécnicos, o homem do renascimento começa a ser visto como obsoleto ou em um processo irreversível de obsolescência. Isso dá início a uma gigantesca polêmica referente ao estatuto do humano e do seu futuro. É essa questão e seus principais desdobramentos que será privilegiada nesse curso. O curso será presencial no Instituto de Economia, mas, ao que tudo indica, vão existir formas de transmissão online do curso e depois ele ficará disponível offline no YouTube. O curso será presencial no Instituto de Economia, mas, ao que tudo indica, vão existir formas de transmissão online do curso. O curso será presencial no Instituto de Economia, mas, ao que tudo indica, vão existir formas de transmissão online do curso.